Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uhul! Nessa... Nessa... Canta que... Canta que se não for, ele precisa acordar. Churou? Muito, 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 menos, menos, menos... Aí, legal. Fecha mais aqui, ó. Espera! Quase que foi na parte do outro, hein? Eu já sei do seu plano Tem jogo do Corinthians Ele quer assistir O seu dano O seu dano Assim? Ele vai fazer pra você que ele faz isso Já pra quem eu dormi E depois tá boa, né? Música 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 Música